Não entendo O meu próprio é de Sinto a graça O que seria De mim Deus Pois o bem Que eu quero fazer não faço E o mal que eu não quero Este sim Acabo cometendo Em meu ser Militam Carne e espírito Em uma guerra Infindável A qual eu não me rendo Pois meu corpo Já foi vendido como escravo E não existe bem nenhum em mim Apenas o pecado Mas eu sei Que no tocante ao meu interior Tenho prazer na sua lei Tu és o meu Amado Então liberta-me de mim Eu quero ser a sua casa Se você estiver aqui Eu sei Eu venço o pecado Então enche-me de ti Até que não haja mais espaço Pois quando estou em tua presença O meu viver é transformador Pois o bem Que eu quero fazer não faço E o mal que eu não quero Este sim Acabo cometendo Em meu ser Militam carne e espírito Em uma guerra Em uma guerra Infindável A qual eu não me rendo Pois meu corpo Já foi vendido como escravo E não existe bem nenhum em mim Apenas o pecado Mas eu sei Que no tocante ao meu interior Tenho prazer na sua lei Tu és o meu Amado Então liberta-me de mim Eu quero ser a sua casa Se você estiver aqui Eu sei Eu venço o pecado Então enche-me de ti Até que não haja mais espaço Pois quando estou em tua presença O meu viver é transformador E eu posso ser Livre pra viver A tua vontade Ao te conhecer Todo meu ser Se enche de bondade E reinar E reinar O espírito Sobre a carne Então liberta-me de mim Eu quero ser a sua casa Se você estiver aqui Se você estiver aqui Eu sei Eu venço o pecado Então enche-me de ti Até que eu venço o pecado Até que não haja mais espaço Até que não haja mais espaço Pois quando estou em tua presença O meu viver é transformador Eu quero ser a sua casa Legenda Adriana Zanotto